Gê, coloca imagem pra mim de um bandido sendo procurado pela polícia. O cara tá invadindo casas, viu? O cara tenta roubar carro, tenta roubar casa, tá tocando terror na cidade. Sabe quem é o pilantrão? Sabe quem é o bandido? Avise a polícia. Pedro Marconi. O rapaz que anda tranquilamente pela calçada é um ladrão perigoso e que a polícia está de olho. Esse flagrante mostra uma das ações do criminoso. Ele está na rua de um colégio estadual de Ibiporã e busca uma oportunidade para cometer o crime. O jovem tenta invadir o quintal de uma casa, mas como não consegue, vai onde estão os carros. Parece desistir e vai embora. Poucos segundos depois, volta e tenta arrombar um veículo estacionado. Porém, é surpreendido no momento em que o alarme dispara e ele corre. A delegacia de Ibiporã divulgou as imagens para tentar identificar o ladrão. Ele é suspeito de cometer pelo menos três furtos na cidade, contra casas e carros. Esse rapaz, além desses furtos, ele teria participado também de um furto a um veículo montando aqui na cidade de Ibiporã. Esse veículo, inclusive, que teria sido furtado, ele estaria sendo utilizado na prática desses outros crimes nos furtos. As informações sobre quem seria este rapaz podem ser denunciadas à polícia de forma anônima e antes que ele faça mais vítimas. A polícia civil pede apoio para identificar esse indivíduo através dessas imagens e que, caso alguém identifique, que faça a denúncia através do 3258-2004, que é o disco de denúncia aqui da cidade de Ibiporã. Você pode ajudar a polícia civil a identificar mais um criminoso e fazer com que ele seja responsabilizado pelo crime. 3258-2004, o telefone está na sua tela, é o disco de denúncia lá para Ibiporã para tentar encontrar esse bandidão que está tirando o sossego dos moradores.